Meninos e meninas, ó pessoal, passei aqui só pra mostrar um bolo que eu fiz agora, que talvez pode ser uma ideia pra alguém, pra fazer um bolo pro final de semana, pra alguma pessoa da sua família, tá bom? Olha aqui pessoal, muito facinho, aqui eu fiz a lateral, fiz os filetes, ele é um bolo boquê, os filetes e aqui as folhinhas, aqui eu fiz os filetes mais claro, outro mais escuro, isso aqui é com bico perlé, essas rosinhas eu já ensinei no vídeo passado, que as cores é rosa pink, salmão e azul. Azul o que filete? Anil. Azul anil, então é isso, aí depois eu joguei um glitterzinho por cima, tá? Um glitterzinho, e é isso, tá bom pessoal? Aí, se você estiver gostando, se inscreva no canal, vocês compartilhem, dá joinha, tá bom pessoal? Que o que eu puder fazer, eu vou fazer, tá pessoal? Se vocês quiserem que eu faça esse bolo, pra vocês verem, tá bom? Beijo!